E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais um vídeo daquela série que tá insana no canal Tubarão tá curtindo demais, que é Raft galera Brota o like aí, compartilha o vídeo com amigos de vocês, beleza? Se você curte essa série, curte esse tipo de vídeo, compartilha galera Se inscreve no canal e marca aquele sininho e deixa o like, beleza? Conto muito com o apoio de vocês Então vamos pro nosso jogo aqui, ó Sem enrolação aqui, ó Tubarão, beleza? Vamos botar pra carregar, né galera? Vamos botar pra carregar porque a parada aqui vai ser insana Não sei nem o que eu vou fazer aqui Vai ser no improviso, tá galera? Na hora no improviso Vai deixando no comentário aqui que o Tubarão faz isso, pá, não sei o que lá, pá E a gente vai indo devagarinho, tá galera? Até a gente ficar pró nesse jogo, tá galera? O que que eu reparei aqui, ó galera? Vamos botar uma armadeira ali, ó Vamos botar uma armadeira ali, ó Vamos pegar logo essa... Essa beterraba aqui, ó E eu já vou comer, já vou comer ela, beleza? Eu podia... Eu podia... Fazer uma plantaçãozinha aqui, né galera? Fazer uma plantaçãozinha aqui, ó Mas não vou fazer não Agora não Vamos pegar logo... Água aqui, ó Galera, já tô começando a gravar... As paradas do... As posições da... Das paradas aqui do teclado, tá galera? É moleque, ó Tá bonito aí, ó Tá vindo um barrilzão ali Vamos pegar aqui, ó No teclado 1 Beleza, show Será que vai cair? Caiu, caiu aqui, ó galera Caiu, show de bola Ficou bonito As paradas tá tudo caindo ali, ó Não tô me preocupando com o tubarão, beleza? Não vou me preocupar com o tubarão O que que eu vou fazer aqui, galera? Vou fazer mais uma churrasqueira dessa daqui, cara Vou fazer mais uma churrasqueira dessa daqui Porque a gente precisa, ó Ó, a grelha Vamos fazer mais uma grelha aqui, galera Vamos fazer mais uma grelha aqui Beleza? Vamos botar ela onde, galera? Vamos botar ela onde? Vamos botar aqui, ó galera Aqui Isso aqui, ó Depois eu vou ajeitar, tá? Vamos botar a tábua ali, beleza? Olha, tem peixe ali na parada ali Não tem peixe Então vamos lá Vamos botar um Uma beterraba aqui de novo, galera Vamos botar uma beterraba aqui Vamos botar uma batata Vamos botar uma batata É ano 8 aqui, ó Vamos botar uma batata aqui Show Teve um camarada aqui Comentou, porra Que o tubarão ficou olhando pro teclado Claro, galera Que olhando pro teclado Eu não tenho a manha de vocês aqui De fazer as paradas certinho, não, tá, galera? Não tem jeito Vamos lá comer essa batata aqui Vamos 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 apertar aqui o 5 Aqui pra gente poder Encher de água aqui Não pode faltar água, tá, galera? Eu acho que eu vou fazer uma outra parada Diante dessa daqui de água também Porque é importante Ó, galera A gente tem que pegar o nosso martelinho ali, ó, galera Vamos pegar o nosso martelo aqui, ó O 4 Porque o tubarão quebrou ali E eu nem vi, hein, galera O tubarão quebrou ali Eu nem vi, beleza Vamos pegar aqui os itens aqui, ó Beleza Show Vamos lá Beleza Vai pegando aqui os itens todinho aqui, ó, galera Tá bonito, hein, galera Tá bonito Vamos na lança aqui, galera Vamos na Se vier o tubarão A gente sapeca ele E eu tô reparando que toda vez que a gente tá vindo pro jogo assim É... O que que tá acontecendo, galera? Tá aparecendo... Tá aparecendo rapidamente o... O mar tenso, galera O mar tenso, boladão Vamos dar uma pescadinha aqui, ó, galera Vamos dar uma pescadinha aqui, ó, beleza? Vamos lá Vamos pra frente aqui, ó, galera Vamos ver Esperar o peixe chegar aí Pra gente poder Comer uma paradinha aí, né, galera? Vou jogar um peixinho na brasa Tá vindo o barril ali, ó A gente pegar esse peixe aqui Vambora Será que eu... Show Ó, pegar esse barril aqui Barril a gente não pode deixar passar, hein, galera Boa, garota Veio folha Veio a parada toda, galera Vamos ver a parada toda aqui, ó Vamos lá Vamos botar um peixão lá Show Vamos coletar aquela batata ali Ah, moleque Show de bola Vamos comer ela Vamos comer ela Vamos comer ela Toma com a vida legal aqui, tá, galera? Toma com a vida legal Bastante água disponível Tá vindo o barril lá, né, galera? Tá vindo o barril lá Vamos ver aqui Agora o que a gente vai fazer aqui, ó Tem essa parada de plantação aqui, ó, galera Eu tenho ela Eu tenho ela Vamos jogar Vamos botar a vela de novo aqui, galera? Vamos botar a vela de novo? Aonde que eu tenho que botar a vela? Parece que eu tenho que... Será que a vela teria que ser assim, galera? A vela? Agora eu não sei O R gira Ah, o R gira, galera Será que é assim, galera, ó? Vamos ver Ah, não Vamos colocar ela aqui Vamos apertar o R aqui, ó Beleza Vamos ver se... Vamos pregar ela aqui, ó Vamos ver Ela balança, hein, galera? Ela balança, hein? Vamos apertar o R pra abrir? Fiz ao contrário, galera Vamos apertar o... O R pra gerar ela? Ah, beleza Vamos deixar ela assim Vamos deixar ela assim, galera Vamos deixar ela assim Beleza? E agora pra gente... Opa, pega aí, ó Show E pra levantar ela, galera? Como é que faz pra levantar ela? É isso que eu queria saber Tá, galera? O R segura Gira A gente deixa do jeito que a gente quer Tá, galera? Só queria saber Como é que a gente faz Pra poder levantar ela Ou não tem como Ela fica assim, galera, ó Vamos ver aqui, ó Vamos ver Ela fica assim, boladona Deixa ela assim Ah, moleque Vamos ver aqui, ó, galera Vamos ver quanto a gente tem de madeira aqui, ó A gente tem bastante madeira aqui Vamos ampliar a nossa... Nossa paradinha aqui Vamos tentar fazer aquelas redes Vamos ver aqui, ó Tábua A gente precisa de... Ó, beleza Conseguimos mais uma rede aqui Pra gente aqui, tá, galera? Vamos jogar os parafusos pra lá E vamos lá, galera Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Botar a rede ali, galera, ó A rede aqui não dá, ó Aqui dá Mas ali não dá Então vamos botar aqui, galera Vamos botar a rede aqui, ó Show Show de bola E agora a gente vai pegar Vamos pegar madeira aqui, hein, galera Vamos pegar madeira Pra gente poder... Vamos pegar madeira Pra gente poder fazer alguma coisa aqui Galera, eu queria... Segure para retirar E levante Vamos apertar o R aqui, galera Estranho Segure para girar Girar lentamente Beleza, beleza Vamos fazer assim mesmo Deixa assim, ó, galera Deixa assim Vamos pegar as paradinhas Que tem aqui, ó Tá bonito Eu preciso de madeira, hein, galera Eu preciso de madeira Vamos ver aqui, ó E, ó O tubarão tá vindo, galera O tubarão tá vindo Ele vem pra cá, ó Toma Toma, seu otário Toma 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 Mas ele ainda Deu uma destruidazinha, galera Deu uma destruidazinha aqui, ó Belida Pá Show Cadê? 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 Eu quero madeira, galera Eu quero madeira Eu botei a vela na Eu quero madeira Pra gente poder proteger Essa parada aqui, ó, galera Ainda bem que eu vi o O tubarão chegando, ó Protegir, tá? Dá pra proteger ali também? Ah, vamos proteger aqui Porque Ah, galera, ó Proteção Proteção top, hein Beleza Vamos ver aqui, ó Diz pra mim Como é que eu levanto Essa vela aí, galera Valeu? Deixa no comentário Como é que eu levanto Essa vela aí Que ela tá me atrapalhando A visão aqui Eu queria deixar Deixar levantada a vela, tá? Vamos comer uma paradinha aqui, galera Vamos comer uma paradinha aqui Cadê o nosso peixe? Nosso peixe boladão aí, ó Galera, ó Nosso peixe boladão Vamos lá Vamos comer ele aí, ó Caraca Enche muita vida, cara Enche a vida demais, né, irmão? Aí, ó Aqui tem madeira aqui, hein? O bom disso daqui, galera Que você não cai aqui, ó Impressionante isso Vamos ver Tá vendo o barrilzão lá embaixo Cara, imagina essa parada aqui Toda ela fechada aqui de... De rede Eu vou fazer, galera Vou fechar toda ela de rede aqui, ó Tá vendo o barril aqui, ó Vamos ficar só observando o barril caindo na nossa paradinha aqui, ó Na nossa armadilha aqui, ó Podia cair uns peixes aqui também, né, galera? Ia ser da hora se caísse uns peixes aqui, hein? Aquele barril ali acho que não vem não, hein, galera Aquele ali eu vou pegar, hein? Não, ele vem, 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 vem Deixa ele cair aqui Quero ele cair daqui pra ficar bonito a parada Ficar top Ah, moleque Vamos ver aqui, hein, galera Vamos ver que a gente... Vamos ver que a gente consegue colocar aqui O gatinho tá puxando aqui o fio aqui, galera Pode isso? Não pode Beleza, beleza Vamos botar esse... Galera, o que que é isso aqui, galera? É um tubarão essa parada aqui, cara É um tubarão isso aqui, ó Não cabe, ó Tá vendo? Não é possível encaixar Deixa no comentário onde a gente consegue colocar ele, galera Ai, passa até uma arma, malandro, ó Olha isso Ah, moleque Eu como ele ou não como, galera? Deixa no comentário aí o que que eu faço com ele, beleza? Deixa aí no comentário aí pra gente poder ir de boa, tá? Vamos plantar essa beterraba aqui, ó Vamos plantar essa beterraba aqui Vamos pegar aquela água ali, ó Vamos pegar aquela água ali Show Regamos ali, beleza Agora tem que ficar ligeiro, galera Com... Tem que ficar ligeiro com aquela gaivota, hein? Tem que ficar ligeiro com a gaivota Beleza? Então a gente já fica aqui no... No 3 Já armado, né, galera? Já armado Boladão Beleza, vamos pegar aqui Caraca, já tem 11 minutos de vídeo, galera Já tem 11 minutos de vídeo Tem uma ilha lá na frente, lá Vamos ver, hein, galera Vamos ver aqui, ó Madeira Vamos ver se a gente consegue fazer mais rede, galera Ó Show de bola Criar, beleza Vamos botar aqui, ó Show Beleza Vamos no martelo ali, ó Vamos chegar mais perto ali Show Tá bonito, hein? Tá ficando top, galera Pega aí, show Hi, hi, moleque Será que a gente consegue fazer mais? Vamos ver se a gente consegue fazer mais... Mais rede aqui, galera Aqui, ó Ih, acabou corda, galera Acabou corda Corda a gente... Eu sei que tem aqui no baú, galera Eu sei que tem aqui no baú Vamos ver aqui, ó Aqui, ó Tem aqui no baú, ó Folha Pra gente fazer corda, tá, galera? Rede, ó Beleza Show Vamos fazer de um em um, galera Sem pressa aqui Pra gente poder... Ih, não É aqui, ó Tá um nove Quatro Ficando top, hein, galera Tá ficando top Vamos dar uma pescadinha aqui, galera Vamos dar uma pescadinha aqui, ó Tem barril vindo ali Beleza Tomar cuidado com a gaivota, hein, galera Tomar cuidado com a gaivota Bora, peixinho Vem logo, peixinho Pro tuba Show Cadê ele? Não veio o peixe pro tuba? Vou pegar aquele barril ali, hein, galera Não vai sair da nossa mão, né Não vai sair da nossa mão Olha lá o tubarão lá, galera Ah, ele quebrou Não deu tempo Foi muito mais rápido que eu, hein, galera Foi muito mais rápido que eu Vamos construir Ele quebra ali também A gente pega e constrói, galera Essa é a grande parada aqui Valeu? Essa é a grande parada aqui Vamos... Mais uma redinha aqui, ó Aqui, ó Vamos no 9 Show Tá bonito, galera Tá bonito Estamos cercando Todo o nosso... Nossa jangada aqui, hein, galera Tem que botar umas paradas ali Pra comer, hein, galera Acho que a gente tem que pescar, cara Não tem jeito Vamos pescar aqui Tá ficando de noite Vamos pescar aqui E vamos ver, hein, galera Vamos ver A galera pediu vídeo longo, tá? A galera pediu vídeo longo aí Então já tem 15 minutos de vídeo Eu vou jogar mais um pouquinho, tá? Porque pra renderizar aqui Editar, galera Demora muito Então Por isso que às vezes o tubarão... Ó, pegamos o peixe aí, ó Show Vamos lá botar ele na... Na grelha aí, ó, galera Beleza Show Tá assando o peixinho aí Pra gente poder comer Caraca, tem bastante coisa aqui, hein, galera Vamos dormir, vamos dormir Vamos dormir, galera Vamos deitar aqui Vamos dormir Toda vez que o tubarão dorme Ele... Apareceu uma parada aqui de... USB desconectado aqui, galera Que parada é essa? Tem dois peixes aqui, ó Ih, é dois tubarãozão, galera Toma com sede? Que isso, galera Toma com fome e sede? Vamos pegar aqui, ó Vamos comer aqui, ó Show 5 Bebê Rapaz, que bagulho doido Viu aí? Que isso? Parada estranha, galera Agora bolei Agora com essa parada aí, hein Beleza Vamos pegar esses... Vamos pegar esses baú aí Vamos ver como é que tá a nossa... Nossa beterraba aí, galera Vamos ver como é que tá a nossa beterraba aí Tem uma ancorazinha ali, ó Joga madeira pra cá Vamos lá Vamos coletar nossa... Nossa... Ganhar duas beterraba, né, galera Ganhar duas beterraba Beleza Show Vamos beber aqui, ó Vamos pegar aqui, hein, galera Vamos pegar água aqui, ó Ah, moleque Tuba tá ficando ligeiro nas paradas, galera Tuba tá ficando ligeiro nas paradas aqui, ó Beterraba ali Beterraba ali Vamos colocar tábua Tábua Tábua, beleza Show Aqui é pra deitar, hein, galera Tem uma paradinha ali Tem um barquinho ali Mas o Tuba ainda não tá com prática pra ir lá, não, hein, galera Tuba ainda não tá com prática pra ir lá, não Pena Vamos ver essa pena aqui, galera Vamos na mesa ali Ver que a gente consegue desbloquear aqui nessa mesa aqui, hein, galera Vamos lá Vamos botar a pena aqui pra pesquisar Já pesquisei a pena, né, galera Já pesquisei, tá, galera Pessoal, vou encerrar o vídeo aqui Valeu Espero que vocês tenham gostado aí Na nossa gameplayzinha Tamo evoluindo a nossa jangada aí Valeu Tamo junto Abração Fui